Você conhece ele, a Singa e Samad! Recordista mundial da categoria sub-20, fez história aqui nos 100 metros, quarta melhor marca do mundo, vamos ver se ele vai fazer um estrago aí também nos 200. Vamos ver, vamos ser cara de olho. Torcendo bastante pro Lucas, Lucas Rodrigues, mandar um abraço aqui pro Renan Valdiero, o treinador do Lucas, a torcida aqui pelo nosso brasileiro e claro, pelos demais atletas que possamos ter bons tempos como tivemos nos 100. Isso! Os três primeiros garantem vaga na final, hein? Sempre importante lembrar. O recorde do campeonato de Bernardo Balóez da Colômbia com 20 e 42, é de 2009. Vamos ficar atentos especialmente ao Issamad e também ao Lucas. Mas vem na raia 5, também vem muito forte o Paraguaio. Vai fechar na primeira colocação o Issamad. Vai fechar em primeiro, com o Paraguaio em segundo. E na terceira colocação, o Oscar Manuel Altan Viveiros. Se eu olhei bem aqui, fechou na quarta colocação o Lucas. O Issamad, fechando na primeira posição com 20 e 63. O Escobar, o César Escobar com 20.